Conheça o novo Toyota Velfare Zee GoldenEye. Detalhes que constroem a personalidade, capazes de expressar honra, prazer e liberdade. E é através desses sentimentos que nasceu a nova edição especial Toyota Velfare Zee GoldenEye e promete iluminar o futuro. O nome GoldenEye vem pra traduzir o brilho nos olhos, característica presente nos faróis dessa edição, que possui acabamento dourado. Outros toques únicos que não devem ser perdidos são chave inteligente, rodas de alumínio de 18 polegadas, volante com acabamento em madeira, banco revestido com material diferenciado, portas automáticas, display nave 9 polegadas, monitor de teto 10 polegadas. E um detalhe muito importante, Velfare GoldenEye possui o selo Safety Support Card S. E o que seria isso? É um sistema de apoio à segurança. Foi promovido pelo governo como parte de medidas pra evitar acidentes de trânsito. Por exemplo, ele tem a capacidade de reconhecer pedestres e ciclistas e frear automaticamente, dentre outros dispositivos de segurança. O UAU realmente é um carro incrível. Aliás, é muito mais do que um simples carro, pois além de ter um conceito inovador no design, é um carro que traz segurança pra sua vida e de toda a sua família. E a boa notícia é te contar agora. Você pode adquirir agora mesmo esse carro com condição diferenciada para o financiamento através do grupo São As Servas. Aqui é possível você comprar carro zero quilômetro com todas as garantias direto da montadora, que são os 5 anos de garantia do carro e 3 anos de shaquem. E as taxas de juros aplicadas aqui é a partir de 1,9% ao ano. E o financiamento convencional pode ser feito em até 120 vezes, sem entrada e sem bônus. Simulação pra você entender na prática como funciona. Esse modelo zero quilômetro custa R$ 4,8 milhões. No financiamento da loja, com taxa 1,9% ao ano em 120 vezes, as parcelas mensais ficam a partir de R$ 44.800. É muito importante na hora da compra você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados pra você não ter complicações futuras. Outro diferencial do grupo São As Servas é que aqui você tem todo o suporte e atendimento em português pra uma equipe comercial que trabalha na empresa. Não são apresentadores, são funcionários direto da empresa pra proporcionar a negociação muito mais clara e segura. O grupo São As Servas também oferece um novo sistema de financiamento que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Uma super oportunidade pra você adquirir agora mesmo o tão esperado carro zero quilômetro. Então o que você está esperando? Vem realizar o seu sonho!